Mais uma exclusiva do BJ Oficial Ritmo dos Mega BJ Sávio Martins Nem melhor, nem pior. Apenas diferenciado. Debochado bruxo. Nem vendo. Pode crer que você merece um prêmio. De mulher mais bandida do mundo. O coração que é vagabundo. Vagabundo. De mulher mais bandida do mundo. O coração que é vagabundo. Vagabundo. A entrega revelou. Já faz uma semana que eu tô livre de você. Iê, 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 iê. E te enlou seus toques, não sinto saudade. Certo, curtida. Certo, vontade de te ver. E beijar sua boca e dormir. E coxinha sem roupa e fazer. Vamos, Dali. No de estandale. Certo,gefans Fazer outra mensagem, outra vez, se não arrecair Faz uma semana que eu tô livre de você Te olhar os seus esclavos, não se desagradir Fazer uma curtida, tenho vontade de te ver Me beijar, sua boca e dormir De coxinha, ser roupa e fazer Uma hora e lavo com você Eu já te superei, certeza eu superei Mas a mão tá pensado assim, outra vez, se não arrecairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas a mão tá pensado assim, outra vez, se não arrecairei Eu já te superei, certeza eu superei Mas a mão tá pensado assim, outra vez, se não arrecairei Mas a mão tá pensado assim, outra vez, se não arrecairei Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente O álcool não apaga a saudade da gente Eu prometi não mais procurar Mas hoje não é meu dia de sorte Achei sua foto no meu celular Não te esqueci, me diz como é que pode Você me tirou do coração e eu não te tirei da mente O álcool não apaga a saudade da gente Justa mais uma pessoal Achei sua foto no meu celular Achei sua foto no meu celular Achei sua foto no meu celular Tchau, tchau.